Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Ninguém Vem De joelho no chão quando estou orando Ninguém Vem Se estou no campo evangelizando Ninguém Vem E de focar no pó quando estou chorando Ninguém Vem Se alguma coisa está me faltando Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Ninguém Vem Se estou jejuando e me consagrando Ninguém Vem E se o Senhor está me usando Ninguém Vem E se algo de bom está acontecendo Ninguém Vem E se nascer a área eu estou sofrendo Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem É muito bom que é uma bênção Mas ninguém Vem Mas não tem problema não Jesus está vendo tudo Ele me conhece Ele te conhece meu amigo Ele está vendo as tuas obras Pode ir Pode ir firme e avante porque Ele é fiel Se os missionários estão sofrendo Ninguém Vem Por uma alma eles estão gemendo Ninguém Vem Pegando chuva, enfrentando o sol Ninguém Vem Eles precisam da nossa ajuda E ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Ninguém Vem Se o campo está florescendo Ninguém Vem Se o trabalho está crescendo Ninguém Vem Mas se eu falo em alguma coisa Ninguém Vem E se alguma coisa eu faço de certo Só Jesus Vem Só Jesus Vem Só Jesus Vem Mas ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Só Jesus Vem Só Jesus Vem Mas ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Mas ninguém Vem Pode ser consagrado, ser abençoado Lá ninguém vê Pai Jesus vê